Apesar do resultado não ter vindo, falo especificamente até antes do temporal. E hoje a gente viu um time completamente diferente, um time apático, nos 90 minutos. O que aconteceu de domingo para hoje? Boa noite. Estou completamente decepcionado com o que nós apresentamos com o nosso torcedor. É um clube com a história do Havaí, com 96 anos de história e dentro de casa demonstrar um futebol de baixo nível, de baixa intensidade. E infelizmente culminou numa derrota, num momento onde nós tínhamos feito quatro bons jogos, mesmo não tendo vencido. Agora, o que mais me lamenta é jogarmos um jogo com baixa intensidade e de baixo nível técnico, com muitos erros, e proporcionarmos ao adversário condições de nos vencer dentro da nossa casa. Evandro, por que, não é comum pelo menos, essa demora toda assim no vestiário, demorou demais, estamos há mais de uma hora esperando aqui. Houve alguma conversa diferente? Você está, vai continuar no cargo? Houve alguma conversa com o presidente nesse sentido, com os jogadores? Bem, na verdade, a tua pergunta é até importante. Eu não sou treinador do Havaí, eu estou treinador do Havaí. Me foi passado uma incumbência de um trabalho, né? Onde eu assumo as minhas responsabilidades, mas passaram aqui no cargo dois grandes treinadores, que é o Janinho que iniciou o trabalho e o Valentim. E, num momento difícil, o Valentim recebeu uma proposta e deixou o clube. Na verdade, ele nos deixou pelo Botafogo. E aí, eu estava fazendo um trabalho no 23, me pediram, como o clube já planeja 2020, há mais de dois meses atrás, mesmo enquanto o Valentim estava aqui. Então, assim, me pediram para assumir, eu assumi. E, assim, estamos tentando, da mesma maneira que os outros estavam tentando, fazer um trabalho e nos tirar dessa situação, e não é uma situação fácil. E, assim, só que os atletas vinham respondendo de uma maneira boa, e, felizmente, hoje, a resposta foi aí. A gente sabia e passamos todas as dificuldades que poderíamos ter dentro do campo, mas tínhamos que ser mais agressivos, tínhamos que ser mais... Tínhamos que... Na verdade, tínhamos a responsabilidade de uma vitória dentro de casa. Nosso torcedor merece uma vitória. Na verdade, são muitos jogos sem vencer, e, na verdade, só vencemos um jogo dentro da ressacada na competição. Então, isso nos machuca demais, isso nos deixa, sabe, muito tristes. A nossa equipe, o nosso clube não é acostumado com isso. Não é esse comportamento que a torcedora do Havaí merece. Então, assim, devo todas as desculpas dentro da minha parte ao torcedor do Havaí. E, assim, desde o dia que eu pude ter o controle da palavra dentro do vestiário, eu disse a eles, nós não somos obrigados a jogar bem um futebol brilhante, bonito, mas nós somos obrigados a ser cara de Havaí. E hoje nós não somos cara de Havaí. Então, talvez a demora no vestiário foi por esse motivo. Eu, na verdade, sinceramente, é talvez o dia mais difícil, assim, nesse período que eu estou trabalhando na parte técnica do Havaí. Não vou dizer como treinador, porque eu não me sinto treinador do Havaí. Eu sei que eu tenho uma importância muito grande dentro do clube, trabalhando junto da comissão técnico, como auxiliar técnico do clube permanente. E, nesse momento, me doeu muito o nosso comportamento como equipe, e eu, como responsável por isso, estou muito triste. Evandro, boa noite. Dentro dessa conversa que tu disseste aí que foi demorada, o que tu ouviu, se foi possível ouvir alguma coisa dos jogadores, o porquê da mudança na postura, e como encontrar força e motivação para nove jogos ainda da tabela da Série A? Bem, a conversa com os atletas não foi hoje. Na verdade, a minha demora estava sendo com a minha comissão técnica. A gente estava debatendo situações e observando algumas partes do que aconteceu no jogo. E eu estava também respirando, peço desculpas para vocês, estava respirando para poder vir aqui e ser o mais coerente possível naquilo que eu estou falando. Então, no momento de nervosismo, é melhor você se calar e esperar passar para você poder responder. Então, agora, mais tranquilo, para analisar o jogo, tendo já suportado o bar, que a tristeza continua. Mas como ter forças? Todos nós que estamos representando o Havaí sonhamos estar num clube da grandeza do Havaí. Eu não posso chegar amanhã para trabalhar e nem aceito nenhum atleta com atitude de desânimo. Isso eu vou cobrar. Porque, assim, é uma honra muito grande para cada profissional estar aqui dentro representando esse clube, independente da posição e classificação. Quantas mil pessoas queriam estar dentro do vestiário como atleta? Quantas pessoas queriam estar aqui dando a entrevista que eu estou dando, mesmo no momento difícil? Então, assim, é inaceitável a pessoa não ter ânimo, não ter satisfação e não ter prazer de representar um clube de Série A. Isso é inaceitável. Isso não tem conversa. Se o cara falar, amanhã no vestiário eu irei falar, se alguém não quiser, por favor, seja homem, chegue para a diretoria e diga assim, eu não quero mais. Porque, assim, isso eu tenho direito, isso eu sou treinador. Eu não aceito. Porque, dessa maneira, nós temos que agir profissionalmente. É uma honra representar um clube de Série A e da grandeza do Havaí. Então, assim, eu acho que eu não preciso responder mais nada. O cara tem que ter orgulho de realizar o sonho que ele teve na infância e de representar a grandeza de um clube, independente do momento do clube, que é ruim. Evandro, como preparar agora para encarar o Goiás, já que é o próximo adversário, já que faltam nove rodadas, 99% de chance de rebaixamento, como erguer a cabeça e como ainda acreditar? Aproveitando a oportunidade de representar um clube grande, de ter possibilidade de jogar um jogo de Série A, tem que ter ânimo, tem que ter força, tem que acreditar que pode conseguir algo. O atleta tem que trabalhar para a instituição que o paga, para a sua carreira, que ele vai representar, ele representa a si mesmo, a empresa dele, que ele carrega os funcionários dele, que são os seus familiares e muitas pessoas que dependem deles. Então ele tem que ter dignidade, ele tem que ter força e ele tem que dar o que tem e o que não tem para cumprir a sua função como atleta, para não ser xingado, não ser vaiado, porque o torcedor tem que exigir isso. Eu falei para eles durante a semana, nós perdemos quatro jogos, o VAR nos tirou pontos importantes, voltando para o último jogo. Eu não falei, depois fui ver. Nos complicou mais uma vez, mas a única coisa, o torcedor não vaiou a vocês, porque vocês foram fortes, vocês foram competitivos, porque o torcedor hoje ficou chateado, porque com certeza ele viu uma equipe que não brigou, que não lutou, que não foi cara de Havaí. E isso aí não tem jeito. Eu falo para alguns atletas, quando eles chegam no Havaí, para se jogar no Havaí, primeiro você tem que ser um jogador de raça, destemido, de força, de vontade, e depois a tua parte técnica. Porque é um clube que no hino já tem time da raça, então eles têm que ter isso dentro deles, pelo menos de forma digna, nós todos, para terminarmos o ano, pelo menos de forma digna, representando a grandeza do nosso clube. Evandro, na saída de campo, o Luanderson citou que o time vai continuar correndo, vai continuar lutando, enquanto a matemática mostrar que é possível garantir essa permanência na Série A. Mas o que a gente viu dentro de campo, não foi isso no jogo de hoje, falando do jogo de hoje, não foi isso que a gente viu. E até você falou que amanhã vai conversar com os jogadores, quem não estiver disposto a continuar, a porta é a serventia da casa. Pelo que a gente viu hoje, a gente viu que parece que um grupo, foi um time que já não estava mais acreditando nessa permanência, está só deixando o tempo passar. Ali, na beira do gramado, você viu isso? Na verdade, o que aconteceu? A gente começou um jogo, quando nós tomamos um gol de bola parada, de segunda bola, de bola parada, o jogo estava um jogo de estudo. O Fortaleza estava nos respeitando e nós também respeitando o Fortaleza. Eu acho que poderíamos ter tido um pouco mais de entrega inicial e tentado pressionar mais o Fortaleza. Mas aí tomamos o gol, tomamos o gol, aí tivemos um momento de instabilidade no primeiro tempo ali, um momento onde a gente foi mais na vontade, mas sem clara evidência, terminamos, eu fiz a substituição, o Léo estava com o cartão amarelo, o árbitro a todo momento estava dizendo calma, 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 e eu assim, na sua falta eu ficar com um homem a menos. Então eu vou ter que fazer uma substituição. Então, eu tinha três ou quatro atletas abaixo do nível técnico do que o jogo exigia, mas eu falei, vou botar um camisa 10, vou voltar o Wesley, vou ficar com dois volantes, um 10 e três atacantes e vou tentar empatar o jogo. Com uma clara evidência de um passe, de um camisa 10, eu falei o Douglas e, pô, aí empatei o jogo. E na primeira bola seguinte, eu tive a impressão que a bola bateu na mão do atleta do Fortaleza e sobrou para ele. Mas eu não sei, cara, eu não sei por que tanta dificuldade de ser, não vou dizer, eu não quero ajuda, eu quero coerência, quero justiça. Eu tenho certeza absoluta que a bola dividiu entre um e outro na mão e ficou na mão do jogador do Fortaleza, início ele ganhou, abriu do lado, cruzou na segunda linha. Os meus dois volantes que tem que chegar ali não estavam, não viu o gol ainda, mas eu tenho convicção que a bola bateu na mão, na dividida do jogador do Fortaleza e sobrou para ele. E eu pensei assim, esse gol vai ser anulado, porque ele vai reavaliar o gol inteiro, mas, infelizmente, não avaliou, tomamos o gol e depois o terceiro já é consequência da vontade, do ímpede de tentar empatar o jogo e não conseguimos. Evandro, você falou das inúmeras motivações para um jogador entrar em campo e continuar defendendo o Havaí até o final do ano, mas com toda essa situação, com a distância para a saída da zona do rebaixamento, contando com todas as vitórias até o final do ano, chega a 44 pontos. Vocês já se dão como rebaixados? E pergunto se, a partir do momento que vocês pensarem dessa forma, o planejamento que já foi iniciado começa também em montar um time para o ano que vem, com os jogadores da base, com os jogadores que podem ser o melhor observados para o ano que vem? Bem, na vida, enquanto houver esperança, há que ter fé. Então, o próximo jogo é o mais importante da história do Havaí. Primeiro, de forma digna, por aquele que eu já disse que é representar um grande clube, o cara não tem, pelo amor de Deus. É inadmissível isso. Segundo, porque isso aqui é para quem acredita. Futebol não é para os fracos. Esporte, onde tem inúmeras pessoas nos julgando o tempo inteiro, não é para fraco, é para forte. Isso aqui é para quem é homem de verdade. Não é brincadeira, não. Você imaginou que nós somos julgados e cobrados por todas as classes, porque todos são apaixonados por aquilo que nós fazemos. Então, nós temos o compromisso de fazer o melhor, de forma digna, errar faz parte do ser humano, mas entrega tem que ser total, independente da possibilidade de permanência ou não. Isso é uma obrigação. Então, assim, vamos trabalhar para o próximo jogo. Vamos representar de forma digna e justa o clube que nos paga, o clube que nos dá as condições de fazer o melhor. Então, assim, eu, mais uma vez, eu termino a minha entrevista pedindo desculpa ao torcedor que veio ao estádio, que veio nos apoiar e não ver um futebol que ele merece ver. Isso é que me dói. Evandro, você ficou com a impressão que alguns jogadores pareciam estar desmotivados em campo, até forçando o cartão amarelo, discutindo com o árbitro, ou não? Não. Na verdade, assim, até me agrada quando tem atitude... Não, não irresponsabilidade, mas revolta. Um atleta tem que ter revolta. Um atleta não pode aceitar a derrota. Eu prefiro um cartão amarelo, às vezes, demonstrando insatisfação com o insucesso, com a forma da equipe jogar, do que um atleta calado, passivo, sem... Eu vi ali o Luanzinho, parece que tomou um cartão. No Luanzinho, não. O Jonathan tomou um cartão que ele sofre uma falta num contra-ataque. É assim, o estádio inteiro viu que foi falta. Só o Marcelo que não deu a falta. Eu não entendo em coisas que eu não consigo compreender na arbitragem. De verdade. Não estou aqui, aqui não é história para mal perdedor, não. Tem coisa que eu não consigo compreender. Inúmeras faltas durante o jogo, revertidas e não dadas, assim... Por quê? Ah, porque eu achei que não foi? Pô, mas várias não foram e todas... Ou várias foram para o Fortaleza. Então, assim, uma forma de apitar às vezes. Mas beleza, fazer o quê? É a forma dele, é um hábito experiente. Mas, assim... Vamos continuar trabalhando, dignificando a empresa que a gente representa. e que nós possamos dar ao nosso torcedor, até o final do ano, alegrias, porque ele merece.